Se você pensa que cirurgia plástica é coisa de mulher, pode parar por aí. E mais do que ser também coisa de homem, os procedimentos estéticos estão cada vez mais comuns nos pacientes masculinos. Acredite, a cirurgia plástica de aumento peniano tem feito muito sucesso entre os pacientes masculinos e é um dos procedimentos mais buscados pelos homens. E olha, esse tipo de cirurgia ficou bem famosa aqui em Santa Catarina, depois de um cantor sertanejo procurar uma clínica aqui no estado para realizar o procedimento. Tiago Silva, da dupla Hugo e Tiago, ficou famoso por realizar a cirurgia em um hospital de Blumenau. De acordo com o sertanejo, o objetivo da intervenção, chamada de faloplastia, foi puramente estético. Mas apesar de o aumento peniano despertar muita curiosidade, o assunto ainda pode ser considerado um tabu e muita gente nem sabe de fato por que existe uma cirurgia especializada para aumentar o tamanho. Por isso, se você tem curiosidade sobre esse procedimento, continue assistindo esse vídeo até o final. Aproveita que você chegou até aqui e já deixa a sua curtida nesse vídeo e também aproveita para se inscrever no canal do NSC Total aqui no YouTube. A gente sempre produz vídeos sobre as notícias mais importantes do Brasil, de Santa Catarina e do mundo. E claro, ativa as notificações para ficar sempre por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. Bom, atualmente existem dois procedimentos para o aumento peniano. Um serve para aumentar o comprimento e o outro para aumentar a largura. E olha, isso pode até ser considerado uma boa notícia, mas agora eu vou ter que falar a parte ruim dessa história. Por ainda ser considerado um procedimento estético, o aumento peniano só pode ser feito em cirurgias e clínicas particulares. Ou seja, o procedimento ainda não está sendo oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas afinal, quando o aumento peniano é de fato necessário? De acordo com os médicos, o aumento peniano é recomendado para os casos conhecidos como micropênis. E isso depois que alguns outros tratamentos, como injeção de gordura, não deram certo. Ou seja, a cirurgia, além de ser estética, é um último recurso para quem tem esse problema e que por muitas vezes não é considerado uma doença, mas que justamente atrapalha a qualidade de vida de muitos homens. E olha, em muitos casos, a cirurgia de aumento peniano nada mais é do que uma impressão. Isso mesmo. Isso porque o médico retira a gordura do local e acaba deixando uma impressão de que o pênis está maior. Mas na verdade é apenas uma impressão visual. E para conseguir alcançar o objetivo do aumento peniano, o cirurgião plástico pode fazer a cirurgia de três formas. O aumento peniano pode ser feito através da injeção de gordura, de ácido hialurônico ou com a colocação de uma rede. E se você ficou curioso para saber mais informações sobre a cirurgia do aumento peniano, é só conferir a reportagem que o NEC Total preparou e que está no link aqui da descrição desse vídeo. Lá a gente conta um pouco mais sobre cada caso e cada tipo da cirurgia de aumento peniano e conta também como é a recuperação da cirurgia. Polêmica ou não, a cirurgia se tornou uma opção para os homens e pode ser uma boa estratégia para muita gente. Eu fico por aqui. Tchau! Nossa SC faz como ninguém faz.